Mas é... A DAFRA Mas é manutenção do que? Manutenção, as revisões As revisões que é colocada no manual, né? Que são da moto, né? A primeira revisão Sim, mas durante um ano? Durante um ano Consegue fazer isso já? Isso, a fábrica vai cobrir todos esses custos Tá vendo? Porque essa marca cresce e muito, gente A DAFRA MOTO Apache é uma super moto Já ganhou vários prêmios da revista Duas rodas Duas rodas, a moto do ano Eu lembro E tá em todas as revistas com uma melhor compra Tá vendo? E até porque você não vai pagar durante um ano A manutenção dela Isso A revisão aqui Isso, tudo por conta da fábrica Gente, aproveita Quantas cilindradas? 150 cilindradas Olha que bacana É linda Tem várias cores Preço dela, Rildo? R$ 6,690 Gente, é show, hein? Nessa super moto R$ 150 cilindradas Mas parcela também Isso, com uma pequena entrada de R$ 390 Fica R$ 36,279 Ai, gente Olha só, R$ 36,279 Tá vendo? Só dá pra motos Muito fácil, né? Sua moto tá aqui Aproveita mesmo E vai fazer um test drive nela Venha fazer um test drive Isso que é o grande Isso mesmo O grande diferencial O endereço aqui em Rildo Avenida QN830 Telefone 352-18-18-18 Dá pra motos Dá pra você aproveitar Isso, venha, venha Tchau, tchau? Tchau, tchau